6 pontos que todo gestor de qualidade precisa ter aí na sua empresa para fazer com que ela prospere. Quem vos fala é a Mauri Passos do canal Seasa Pousa Alegre e eu já quero te pedir aqui para você seguir o canal, ativar o sininho, porque toda semana saem conteúdos que são de extrema relevância aí para o seu negócio. E se por acaso você quiser marcar uma hora comigo, tirar alguma dúvida que seja específica do seu negócio, me chama lá pelo Instagram, me chama por aqui que eu vou te explicar como é que a gente faz este procedimento. E se você quiser fazer rastreabilidade no seu Hortifruti, vou deixar o link aqui embaixo da nossa plataforma, ela se chama Hortcis, ou me chama também pelas redes sociais que eu posso te explicar sem compromisso nenhum. Beleza? Então vamos lá. 6 pontos que todo gestor de qualidade precisa ter alinhado na sua cabeça, certo? Então você acorda todo dia cedo e você tem que ter essas 6 coisas bem claras na sua cabeça. Se você quiser fazer com que a sua empresa vá para um próximo patamar. Beleza? Primeiro item que você tem que ter em mente bem claro. Preço de venda. Você precisa entender do preço de venda que você está colocando nos seus produtos. Você precisa saber quanto é que de margem que está te sobrando, margem líquida, margem bruta. Quanto de tempo em cima daquela margem você vai ter o seu retorno sobre o seu investimento de volta. Então você precisa entender quanto é que você pagou e exatamente quanto é que está custando no final aquele produto que você tem para venda. Ou seja, saber o preço de venda não é só saber quanto custa o produto. É ter todas essas métricas bem alinhadas dentro da sua cabeça. Segundo item, publicidade e propaganda. Querendo ou não, a sua empresa está sendo divulgada. O seu artifruto está sendo divulgado. Seja pela página na rede social que você fez e não alimenta ela. Seja através de uma sacolinha que você dá para o seu cliente. Seja através do boca a boca que o seu cliente faz com outro cliente. Seja através da sua fachada. Você querendo ou não, a sua empresa está fazendo publicidade. É melhor que você saiba. Mas se você não souber, ela está fazendo a publicidade. E eu digo que é interessante você entender da publicidade e propaganda para usar esta ferramenta ao seu favor. Transformar todas aquelas pessoas que são seus clientes em divulgadores da marca. Então, você entender de publicidade e propaganda também faz parte do pacote daquela pessoa que quer prosperar com a sua empresa. Terceiro item, pesquisa e desenvolvimento. Mauri, que raio de pesquisa e desenvolvimento é essa que eu tenho que ter dentro da minha empresa? Leia-se pesquisa e desenvolvimento como inovação. Então, imagine que você precisa ter no seu hortifruti, na sua empresa, um tempo, um setor, uma pessoa. Ou você tem que ter um tempo para se dedicar a trazer algo que realmente traga valor para o seu cliente. Geralmente, isto vem através de inovação. Se você é dono de um hortifruti, trazer umas frutas diferenciadas, formas diferentes de comercializar o mesmo produto, formas diferentes para você levar o seu produto até o cliente. Então, tudo isto vem da pesquisa e desenvolvimento. É você pesquisando o seu mercado, entendendo o que é que ele quer, desenvolvendo soluções e ofertando a eles. Certo? Então, pesquisa e desenvolvimento. Quarto item, unidades a produzir. Mauri, o que é unidades a produzir? Na verdade, isto aqui é a sua produção. O que é que você vende? Eu vendo hortifruti. Então, a minha unidades a produzir, que eu preciso entender, é com respeito ao meu estoque. Ou seja, eu preciso ter a quantidade ideal que não falte, mas também não sobre. Eu tenho que encontrar um equilíbrio de produtos que tenho na banca e que vendam, onde não maximize a minha perda e diminua o meu lucro, mas também eu não posso ter uma quebra pequena com uma venda pequena também. Então, você precisa, enquanto gestor, precisa ter em mente que o seu estoque, o seu controle de compras, ele precisa vir bem afiniladinho. Você precisa exatamente entender como é que funciona a sua gestão de produtos. Os produtos que estão na sua banca, eles precisam realmente te dar a margem que você está precisando ter. Beleza? Quinto e penúltimo item. Eu ia falar quinto e último, mas não é. Quinto e penúltimo. São quantidade de funcionários. Pode parecer muito romântico a gente quando vai montar um hortifruti. Imaginar assim. Você já se imagina, né? Eu com a minha esposa que montamos isso aqui. Na época, a gente trabalhava de domingo a domingo. Mas hoje, ó. Hoje já temos uma equipe grande e tal. Isso aí é muito romântico para se dizer, certo? Mas no dia a dia, você acaba judiando demais de você e das pessoas que estão ali com você. Então, se você não tiver um cronograma de horários que você vai funcionar, um cronograma para encaixar a sua equipe lá dentro, lembrando que um funcionário trabalha 44 horas semanais e o hortifruti estoura esse limite fácil, porque muitas das vezes ele funciona de segunda a segunda, domingo até o meio-dia. Então, você estoura isso daí. Então, como você não quer pagar outros funcionários, geralmente a gente trabalha com uma carga reduzida de gente. Às vezes é a gente mesmo que faz o corre ali do dia a dia. Só que isso daí, no longo prazo, acaba te prejudicando. Você precisa ter tempo para pensar em todas as outras ações que realmente te trarão grana, certo? Então, você ficar concentrado em apagar incêndio dia a dia, abastecer banca, descarregar caminhão, limpar loja. Se você ficar sobrecarregado com esse tipo de função, acaba que não te sobra tempo. Obviamente, você vai estar cansado, você é um ser humano, certo? Não te sobra tempo para você pensar nas coisas estratégicas da sua empresa, certo? E quando eu digo para você bolar um cronograma para você dividir a carga horária dos seus funcionários, é porque eu vejo muito hortifruti estourando também com os horários com os funcionários. Gente que tem hortifruti, gente que tem distribuidor, e que faz um volume muito grande de produto, estoura muito mais. Porque às vezes o motorista sai de madrugada, volta tarde também da noite, ou volta no final da tarde. Sim, ele estoura às 12 horas fácil do dia bem trabalhado, certo? E não existe nenhum tipo de acordo ali, muitas das vezes, entre eles. Então, você montar um cronograma onde você sabe a quantidade de horas que você vai trabalhar, os seus funcionários estão bem divididinhos ali, e eles vão trabalhar muito mais motivados. E isso aí fará que, isso aí surtirá efeito com certeza nas suas vendas. E o que nos leva ao sexto e último item que você, enquanto gestor, tem que ter em mente, é com respeito à gratificação dos seus funcionários. É o salário que você paga para eles e a gratificação que você dá para eles. O que é que você dá para aquele teu funcionário? É se manter fiel a você. O que é que você está dando para ele? Eu não sei o que é que você deve dar, o que é o ideal. O que é ideal para você? Então, aquele cara que é bom, aquele cara que é bom, a gente não pode perder esse cara, certo? Muitas das vezes, se perde cara bom por pouca coisa, por diálogo, conversa, por oferecer uma gratificação a mais ali, coisa simples, que ele vai acabar achando, acha às vezes em outra empresa, mas o cara, às vezes, vai fazer uma outra coisa que ele não queria fazer. Faz por conta de uma gratificação pequena, que você se apertasse um pouquinho, poderia oferecer, mas manteria um bom funcionário. Então, a cabeça do gestor precisa estar com todos esses itens aí bem alinhados na mente. Preço de venda, sabe quanto é que está vendendo, sabe como é que você está fazendo a publicidade da sua empresa, tem um tempinho ali para pensar em buscar novas soluções, que é a pesquisa e desenvolvimento, sabe exatamente quanto é que tem que ter no estoque ali, que é unidades a produzir, sabe quantos funcionários você precisa, ou seja, se faltar uma pessoa ali pontual, você já sabe exatamente como é que você vai suprir aquele problema. Salário e gratificação, você já sabe como bonificar a sua galera para que elas trabalhem de uma forma motivada, certo? Então, se você tiver esses seis itens aí alinhadinho, eu acredito que a sua empresa vai para cima e vai para frente tranquilamente, beleza? Então, se você gostou desse tipo de conteúdo, já curte aí, compartilha e segue o canal também, né? Quem vos falou foi a Maury Passos, do canal Seasa Pousa Alegre, e nós vamos estar sempre juntos aqui, valeu!